E tudo o que neles há, animais, plantações, árvores, e viu Deus que tudo era bom. Então, do pó da terra, Deus criou o homem. E soprou nele fôlego de vida. E Deus e o homem caminhavam todos os dias, lado a lado. Mas Deus percebe que não era bom que o homem vivesse só, e decide criar para ele uma ajudadora idônea. Coloca o homem para dormir, arranca uma costela, e dela cria a mulher. Já maquiada de brinco, Eva vai até Adão. E quando Adão vê Eva, ele declara, essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, do homem foi tirada e será chamada mulher. E Deus diz, deixará o homem, o seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois, uma só carne. E por verbos 31, está escrito, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela, e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem, e nunca o mal. Todos os dias da sua vida, escolhe a lã e o ninho, e com prazer, trabalha com as mãos. Como navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa, e dá tarefas às suas servas. Ela avalia o câmbio e compra, como que ganha planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos, segura o fuso e com os dedos pega a roupa, acolha os necessitados e estenda as mãos aos pobres. Não temem por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho firme e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde torna aceito com as autoridades. Ela faz vestes de linho e azeite, e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e elogiam. Seu marido também elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a cobras supera. A beleza é ricanosa e a formosura passageira, mas a mulher que tem do Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. A beleza é ricanosa e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. A beleza é ricanosa e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. A beleza é ricanosa e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. A beleza é ricanosa e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Tchau! O que? Tá. Não, por favor. Aí fica bem assim. Ô, o que é... Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. 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 Boa, Boa, Boa.